Nossa, fala pessoal, Rock Zero aqui com mais um pouquinho aqui de um jogo de Playstation 2, né, um jogo que eu considero muito bom aqui, que eu joguei muito tempo quando eu ainda tinha meu final do PS2. Olha o God Hand, né, vou estar trazendo um gameplay de algumas fases dele aqui do começo. Cara, e pra quem não teve a oportunidade de jogar, se conseguiu em um emulador, ou mesmo se estiver vendendo na PSN, eu recomendo. Muito bom esse jogo. Ah, a água! Gene, esse lugar rica. Eu sei. Espera, você não espera que eu me desculpe, né? Vamos lá, esses caras são cegos. Não a importância, muito sexier que você. Bem, seus amigos sexy. Eles estão vindo para uma dança. Eles ainda mais sexier que você. Eles estão vivendo. Eles estão vivendo. Aqui eles estão vivendo. E eles estão vivendo. Vocês estão vivendo. E eles estão vivendo. É isso aí o que você quer. Agora que você está vivendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, me pegaram aqui de novo. Caramba, me pegaram aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu adoro ele! Ai ai ai! Tinha um outro cara que eu tinha salvo também! Cadê ele? Ah! Deixa eu... Antes de continuar vou ver se vou precisar de vida ou não! A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba Olivia! A CIDADE NO BRASIL 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 No rum... ... A RELATID A CIDADE NO BRASIL ... ... ... Drugo Chenda ººººººººººz Caramba, eu cansei aqui de mexer no analógico, chega uma hora que o braço cansa de desviar aqui. Caramba, eu não sei o que o braço cansa de desviar. Caramba, eu não sei o que o braço cansa de desviar. Aquele demônio com a espada não era para aparecer tão cedo assim. Mas o reflexo aqui é totalmente uma porcaria. Caramba, eu não sei o que o braço cansa de desviar. Caramba, eu não sei o que o braço cansa de desviar. Você é o guarda? Caramba, eu não sei o que o braço cansa de desviar. Caramba, eu não sei o que o braço cansa de desviar. Caramba, você deveria ter uma boa razão para nos chamar aqui. Eu descobri o que está em posse de desviar. Caramba, eu não sei o que o braço cansa de desviar. Caramba, ele é um guarda. Caramba, eu não sei o que o braço cansa de desviar. Me chamo o Devil Hand Eu não me importo o que você se chamou, eu não confio em malos humanos Hum, seu tipo é tão incrível Humanos serão nada mais trabalhadores, criando honey em nosso paradis Hum, eu posso pensar em outras coisas para fazer com os homens mortais Humanos, com tantos usos, eles podem ser tão maravilhosos Você é um chica, não é jeito, deixa eu lidar com esse homem, cabrón Cláudia, foda-se Pegue seus braços da minha mesa Elbis, descobre se esse homem realmente é o de Deus Você é o tópico É, bom pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui Esses vídeos emuladores, vou tentar deixar eles bem curtinhos Para não ficarem muito mais antes É isso aí, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu gostei Gostei de dar sugestões também de estar trazendo jogos atuais Ou jogos antigos também, que eu posso estar conseguindo por minhas mãos E é isso aí pessoal, vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Fui!